Paz do Senhor, irmã! Ah, com quem que eu estou falando mesmo? Ah tá, irmã Juliana, João Francisco, irmão Fernando, irmão Roberto, irmão João, irmão Mateus, irmã Juristina, irmão, parece que o Ministério inteiro hoje decidiu ligar pra mim aqui. Pode deixar o Michel Temer, nosso irmão lá da igreja lá, eu vou ligar pra ele aqui, eu vou conversar com ele aqui. Pode deixar que eu vou resolver aquilo aqui agora. Meus irmãos, eu queria falar com o presidente da república, o Michel Temer. Pode transferir, pode transferir que eu vou falar aquilo aqui. Pode transferir. O varão abençoado, vencedor, que é o irmão atribulado lá do canal Mix10 no YouTube. Ah, talvez você não conhece não, porque você é muito grande, né? Excelente. Conhece lá da igreja, nós somos irmãos do ministério, entendeu? Somos irmãos lá do ministério, Assembleia de Deus, né? Todo mundo lá louvando, gritando louvando a Deus lá. É nós, é nós, você me conhece de lá. Então, presidente, eu tô te ligando, né, pra mim saber o que que tá acontecendo. Eu já recebi mais de um milhão de ligações aqui dos irmãos da igreja reclamando, dizendo que o irmão Michel Temer e tal, mexeu lá na previdência social. Na hora que eu recebi essa ligação aqui, né, essas milhares de ligação aqui, eu não acreditei não, eu te defendi. Eu falei assim, não, nosso irmão Michel Temer, né, mora lá conosco, lá dentro da congregação, lá dentro do ministério. Ele não vai fazer isso com os irmãos, não. Ele não vai fazer essa covardia. Aí, irmão, eu olhei no jornal lá e misericórdia, irmão, eu vi lá, você mudou mesmo a lei lá da previdência social. Eu não vou conseguir aposentar mais, varão. Tá desviado, é varão. Tá criando esses projetos de lei aí pra acabar com nós. Vai me desculpar, mas eu tô sentindo o dedo do inimigo aí nesse projeto. Isso é dedo do inimigo tinhoso aí que te atiçou aí pra você criar esse projeto. Acabou hoje a minha esperança de aposentar, varão. Eu vou orar aqui pra Deus me dar força, pra me aguentar, trabalhar até o dia da minha mão. Vou fazer uma campanha aqui com os irmãos aqui, varão, que nós vamos fazer uma campanha de oração aqui e a igreja inteira vai orar aqui pra o irmão converter e parar de ficar brincando aí com o povo trabalhado. Mas dá um recado pra você, irmão. Sei lá da igreja e tal, disse que eu vou pecar agora, mas eu preciso falar isso aqui. Ó treva, o povo não é trouxa, não. Nós temos um advogado fiel e nós vamos orar pra ele, nós vamos interceder pra ele mudar essa lei, pra ele mudar o estado que nós estamos passando. O senhor já tá aposentado aí, aposentou com 55 anos, o brasileiro aí vai aposentar com 80, com 90, com 100 anos. Tudo beleza? Era só esse aí o recado meu que eu queria falar pra você, que eu tô muito indignado aí com essa lei que você aprovou aí. Pode ter certeza que da próxima vez que você vem aqui na igreja pedir voto aqui pra ganhar, você vai levar um pé na bunda daqui a todos os irmãos aqui da igreja. Tá tudo avisado já, beleza? Comenta aí o irmão com a parte senhor, até o próximo dia que eu te ver aí, até o dia que você for lá na igreja lá chorar lá. Falou, irmão. Falou, falou. E aí galera, se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva agora no canal Mix 10 e até o próximo vídeo. Falou galera!